Vamos fazer uma batalhazinha hoje de Wizard Rod e Vice Tiger, ambos nos combos Stock até 4 pontos, vamos lá! Começamos com o Wizard Rod pela estabilidade e resistência, Vice Tiger, um ataque maravilhoso, hein? Porra! Meteu-lhe um knockout, 2x0! Vamos ver se a gente consegue aí uma vitória pro Wizard Rod. Vice Tiger lindamente, que ataque, hein? Não deixe o Wizard Rod ficar no centro da arena. E aí, pelo jeito que vai ser na resistência, vai ser do Rod. Aí! 2x1! Será que o Rod vai continuar vencendo e vai virar o jogo ou não? Olha aí o Tiger, rolando com tudo pra cima do Wizard Rod, quase um Extreme Finish. Ok, bons impactos, mas não o suficiente pra jogar o Rod pra fora. Parece que vai ser um empate, hein? É, 2x2! Ok! Rod tá se saindo bem agora. Vai estar ele inclinado. Desestabilizou muito, porra! Aí não! Nós temos aqui o Vice Tiger e o meu Vice Tiger veio com a Unite mais agressiva. Por isso, ele acabou se dando super bem. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever. A gente se vê! E aí E aí E aí E aí